Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje teremos a estreia da série Game Ready, meio atrasado, mas vai sair, galera. E o primeiro convidado é o cara com o cabelo mais lindo do nosso cenário, é o Daniels. Daniels, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar participar da série, velho. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui gravando contigo novamente. Falou a todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo, nóis! E é isso aí, eu trouxe o Daniels aqui e nós vamos falar sobre os princípios básicos pra você jogar partidas ranqueadas. primeiramente, páginas de runa, talentos, como se comportar numa partida ranqueada, decisões que você deve tomar ou não, em geral, para uma partida ranqueada. O Daniels é experto nisso e vai ajudar a gente aí na hashtag e no vídeo Game Ready, não é não, Daniels? É, como eu expliquei o Tichinha, como eu fiz muita série na stream de um ranked até o mestre, eu acabei terminando com três contas mestres na temporada passada, eu acabei aprendendo muito dos erros que o Lowell comete e eu acabei assistindo e participando disso, tipo, todo mundo sempre clicando naquela mesma tecla, errando farm, dando call errada, usando runa e mestre errada e isso prejudica muito o jogo deles. Então vamos começar então com runa e mestre que antes de entrar no jogo, você pegou o level 30, jogou umas partidas, tá preparado, vamos lá. Primeiramente, o que o cara tem que ter, Daniels, pra ir pro jogo? Runa? Primeira questão de runa, runa é uma coisa que muita gente ainda tem dúvida de como formular, se você quer ter páginas de runas completas pra exercer todos os matchups, você vai ter 15 e você vai achar pouco, assim, na minha conta principal eu tenho 14 e eu não cubro todos os matchups que eu jogo, e pro player geralmente tem 20 e acaba usando as 20 durante as suas partidas, mas pra você que tá começando, você só precisa ter duas páginas, que seria uma de AD padrão e uma de AP padrão. Por que seria padrão? Porque elas envolveriam quase todos os matchups, não seriam melhor pra cada matchup, mas é aquele que você vai conseguir jogar. Por exemplo, a de AD você vai ter dano de ataque, ataque speed, armadura e MR. Então por que essa é uma página padrão? Porque tem muitos jogos que se você tá contra um time que não tem dano mágico, você não precisa ter MR nas suas runas, então você colocaria mais ataque speed, ou você colocaria CDR por level, e isso vai alterando. Tem certos jogos que você não precisa de armor, daí você coloca HP por level. E na runa de AP também varia isso, na runa de AP você usa ability power, magic pen e armor e MR, e também é isso que varia, você pode mudar de acordo com o matchup. Então tá, se o cara não tem ainda muito IP, que pegou level 30, ou tem duas páginas de runa lá, padrão, montar uma AD dessa e uma AP dessa, que pelo menos pra ele começar a jogar, começar a crescer, vai valer pra AP suporte, pra AP mid, pra AD top, pra AD carry, pra tudo quanto é role, né? É, tá pronto pra ele subir. Até quem quiser pesquisar, a minha conta Kabum Daniels foi uma conta que eu subi assim, que o pessoal falava de páginas de runa, daí eu falei, ah, essa eu vou subir só com duas, então. Acho que ela terminou o Master's de ano passado, tá com D1 agora, não sei onde é que ela tá, mas tá lá, tipo, se você for ver as runas dela, ela tem só essas duas padrões, não tem mais nenhuma página, não. Vou deixar na descrição, galera, então, ali o nick da conta e o ProLowKing aí pra vocês pesquisarem. E talento? E como é que eu vou montar um talento? Tá, beleza, eu gosto de jogar de AD carry, como é que eu faço meu talento? Talento, pra pessoa saber o que usar, ela tem que estar ou acompanhando meta pra ver o que o pessoal tá usando competitivo, ou realmente ler e entender o porquê que cada talento é melhor. O que eu sempre falo é que é muito complicado pra você que tá começando a jogar, você entender por que tal talento é bom. Então o que você pode fazer é você copiar no ProBuilds, que é um site que mostra build que os ProPlayers usaram, até pra quem tem dúvida no que buildar durante o jogo, é bom você usar isso. E daí você vai ver qual talento ele usou, em qual matchup, e você começa a entender, pô, toda vez que ele joga de ADC, ele usa esse talento. Mas quando ele joga com ADC, que não usa tanto auto-ataque, tipo um Varus e um Jin, ele usa um talento diferente. Então você começa a entender, ó, então quando ele dá mais auto-ataque, ele vai pra um fervor ou talento de Lifesteal. Mas quando ele tá com um campeão de Poker, ele vai pra Toquigno. Por que essa diferença? Isso vai começar a atissar o teu cérebro até que você se acostuma com a situação. Então, galera, entra aí pra build.net, lá tem os últimos jogos, você pode pesquisar por campeão, por jogador. Você que quer aprender a montar o talento, então tem duas opções, como o Denis falou. Você lê mesmo e tenta entender por que aquele talento é bom, o que é complicado realmente pra quem tá começando. Eu sei que quando eu comecei, eu olhava o talento e falava, meu, que isso? Por que eu escolho, tá ligado? E ou você copia dos caras, dos pro-players, de Jin o pessoal usa Toquigno, mas aí sofreu mudanças do talento, tem gente usando o C de Sangre, Mestre da Guerra. Então tem que tentar entender um pouco também, por que os talentos podem mudar a build, né, que você vai construir futuramente no jogo. Ali, dependendo do talento, você pode ir pra uma outra build. Bom, então vamos entrar num jogo agora pra gente falar sobre um pouco dos aspectos básicos que a galera tem que ter numa partida. Do level 1 até o late game, na hora de teamfights e etc. Vou criar a partida aqui e vamos que vamos. Bom, entramos no jogo, eu acabei de pegar o level 30, Denis, eu tenho muito medo de jogar ranked, eu sou muito medroso. O que eu faço pra perder esse medo? É questão de medo de jogar ranked, eu acho mais você se sentir confortável enquanto você joga. Então, geralmente, eu jogava com amigos, eu tinha muito medo de jogar solo kill, então procurava um duo do meu elo. E jogava com ele porque ficava algo mais contraído, assim, você jogando com seu amigo, você não liga tanto de perder ou ganhar. Vamos lá, level 1, tem alguma dica pra galera? O que fazer no level 1? Sempre jogar seguro, tentar invasão, é mais fácil quando tá no low elo invadir? É, pro low elo, a dica que eu sempre dou é que você pode sempre invadir level 1. Se você falar pro seu time antes de começar a partida, mano, sai da base e já vem pra cá, ó. Aqui, você consegue fazer esse invad aqui muito fácil, se você é do time azul como você. Se sai level 1 e corre todo mundo pra esse mato aqui, porque a chance de você pegar alguém em alt-tab ou a galera demorando pra chegar é muito alta. Então você acaba sempre conseguindo garantir um first blood ou forçar alguma spell inimiga. Lane começou, os meninos chegaram. Como o jogador tem que se comportar no começo da fase de rotas, level 1? Nós temos aqui um matchup, assim, Draven, que é muito fácil de farmar. A nível aqui é bem mais difícil de farmar. Precisa das spells, não só do ataque básico. Como é que eles comportam? Os maiores erros que eu vejo de low elo é que eles geralmente não sabem quando farmar e quando avançar lane. E quando trocar dano. Então vocês podem ver que, tipo, o que eu faço aqui? Eu dou um hit no minion, deixo o minion tá quase morto. Se o minion tá morto, eu bato no minion. Se não tem nenhum minion morrendo, eu vou e bato em você, ó. No primeiro minion da segunda wave, você pega level 2, ó. Então aqui eu pego level 2, já upa e skill já tá na sua frente level 2. Aí já posso te dar engage e tentar te matar. Não é o caso que eu vou tentar aqui. Mas o que muita gente confunde é isso, que eles não sabem qual minion você vai pegar level 2. Então acaba dando um passo errado e quando vê você tá na frente do seu adversário e ele pegou level 2, você já é um campeão que vai upar um CC ali no level 2, que é muito fácil de te matar. É, então só lembrando, quando você tá no mid sozinho, você não tá dividindo experiência com ninguém, é a primeira onda de minions, mais o primeiro minion, que é o minion de armadura, o minion melee, da segunda onda de minions. Então seriam sete minions ali. E quando você tá no bot, são a primeira onda de minions, mais os três primeiros minions da segunda onda de minions. Os três primeiros minions melee. Se você pegar o de trás, você acaba também não evoluindo. Você precisa... É, se você pegar o de trás, ele tem que ser dois melee e dois maguinhos. Isso. Então acho que esse é um dos pontos, fazer uma conta e desculpa. Não fazer uma conta, mas pelo menos se acostumar com a experiência que os minions dão pra você poder partir pra cima. Tá, já aprendi a farmar, tô me virando debaixo da torre, já sei que a torre bate no minion da frente, é mais resistente, no minion de trás não. Quando eu vou pra cima? Quando eu sei que eu tenho que ir pra cima? Ah, pressão pra engage você tem de acordo com o seu mapa, você... aí entra a importância do minimapa. Você tem que tá olhando o minimapa pra saber onde é que tá seu jungle, se seu jungle vai conseguir te dar um follow-up se você der engage, ou onde é que tá o jungler inimigo e se você vai levar a gank do jungle inimigo assim que você tiver a pressão pra matar. Por exemplo, a Nivea nesse matchup você não tem como matar porque você não tem um dano contínuo, e eu tenho. Se eu for pra cima... se você vem, faz essa troca e acabou seu dano. E agora, tipo, eu posso ir pra cima de você, eu dou muito mais dano no auto-ataque. Então eu posso acabar te matando mais fácil. Então você tem que sempre ter essa noção, a Nivea no early game ela não mata, ela é um campeão burst. Então o que você faz no early game? Você farma. Até por isso que você vem com teleporte pra ela. Porque a sua ideia não é matar antes do level 6, e sim conseguir ficar de boas na lane farmando pra chegar no ponto que você vai me matar muito fácil com sua ultimate, seu combo todo. E campeões como o Draven, que tem essa troca melhor, eu vou ficar toda hora querendo forçar, toda hora querendo te bater. Tipo, exercendo minha pressão. Pra não levar gank aqui no mid também, acho que é bem importante a gente falar. É você colocar uma ward em um dos lados, como aqui eu coloquei essa ward nesse mato, e agora eu jogo da metade da lane pra cá. Porque aqui se o jungle vir, eu vou ter visão dele no hill chegando. E se ele vir do outro lado, como é uma lane muito grande, vai demorar muito pra ele me alcançar, eu posso só correr pra cima aqui, tô safe. É, não necessariamente você precisa correr em direção à toa. Às vezes outras rotas de fuga ficam, são até melhores pra você, né? Como você falou, pra cima, aí. Beleza, pegamos o level 6, posso começar a andar pelo mapa, qual a melhor dica que você dá pra galera se comportar na hora da teamfight? É reconhecer o que o seu campeão tem que fazer, ou é ter uma função em mente, sempre jogar a defesa no elo mais baixo é melhor? É, pegando o level 6, não só no level 6, até antes, se você ver que você não vai conseguir matar o mid laner amigo, o seu inimigo, você pode começar a avançar lane e sair pra rotacionar e tentar pegar alguma kill pro seu time, alguma luta pro seu time. O cuidado que você tem que ter é que no low elo a galera força muita teamfight errada. Por exemplo, ah, desce aqui e vamos fazer o dragão. Por que fazer o dragão? O jungle inimigo tá vivo, o jungle inimigo tá morto, a gente tem visão onde é que ele tá, a gente faz esse dragão rápido. Então muitas kills acabam sendo erradas e acabam forçando lutas erradas. Você tem que entender que cada jogo vai ser uma kill diferente. Se você tem um time que faz dragão muito rápido, beleza, você força dragão cedo no jogo, porque qualquer coisa você termina o dragão e vira nos caras. Mas se você tem um ADC como um DIN, por exemplo, o DIN é um dos piores ADCs que tem pra fazer objetiva como dragão, porque ele dá muito pouco dano, ele dá 4 hits em velocidade mó lenta e ainda tem que recarregar. Ele não tem aquele dano constante que uma Ashe, por exemplo, vai causar no dragão. Então acaba que você vai perder muito tempo tankando esse objetivo e você pode acabar perdendo uma teamfight só por causa disso. O conselho que eu dou é avance sua lane e ao invés de tentar fazer o dragão, ganca alguma lane, ganca o bot, ganca o top, ganca o mid de acordo com a lane que você tá. E tenta sempre prestar atenção nos spells, isso é bem importante também, você marcar tempo de spell inimiga. Se eu for sair teu flash, eu aviso meu jungle que você tá sem flash, porque daí ele pode tentar gankar aqui quando ele quiser. Ó, tipo, a Nivea sem flash, o que você tem de escape? Você não tem mais escape. Então até eu mesmo posso te dar engage muito fácil. Sim, porque eu não tenho mana, não tenho vida, não tenho flash, deu nada. É, isso é outro ponto muito importante, você saber reconhecer a quantidade de mana que seu inimigo tem e o que ele faz sem mana. Então, campeões magos, geralmente quando eles ficam sem mana, acabou o que eles têm pra fazer. Se você tá controlando a decarry fidado, ele tá sem mana, pô, você ainda tem que tomar cuidado, porque se ele te acertar 3 críticos ali, ele te mata. Você gastou seu stun, também é uma call pra eu ir pra cima. É, porque eu só queria como ligar o ult e dar meu way em você. Aqui, essa troca que a gente começou, eu tava com muito menos HP que você, ó. Eu ainda tô. Só que eu tenho uma spell como um rio, e mesmo assim, tipo, eu consegui matar, porque você não tinha mana pra trocar. Isso é uma coisa bem importante, às vezes a galera tá com 200 de HP e não vai pra uma troca porque o cara tá com 500. Só que, pô, se o cara tá com 500 de vida e ele é um campeão mago que só dá dano com habilidades, você pode forçar isso dele. Você pode simplesmente ir pra cima e vai acabar causando mais dano que ele. Certo. Então, em geral, acho que muitas coisas que a gente tá conversando aqui são treino, principalmente pro pessoal low elo, porque não é fácil também ficar sempre anotando tempo de feitiço, reconhecendo tempo de recarga. Às vezes, ó, gastou o quê? Então, sei lá, tem 10 segundos a nível sem o quê que eu posso tentar ir pra cima. Reconhecendo tempo de recarga são outras coisas que também são bem importantes pra galera do low elo. O que mais você enxerga nessa sua jornada aí que são os principais erros que a galera comete? Que por isso que, às vezes, o cara não é tão ruim, mas ele comete tantos erros sem pensar que ele não consegue subir daquele elo. É bem algo que tu comentou, tipo, ah, eu gastei meu quê e você não sabe quanto tempo é o cooldown. Isso acontece quando a galera fica muito focada em jogar só como campeão, e eu vejo isso muito no low elo. O pessoal é muito focado com uma champion pool de dois, três campeões e acaba, tipo, jogando contra campeões que ele nem conhece. Nossa, nunca joguei direito contra a Nivea, o que ela faz, não sei o dano dela. Uma coisa muito importante pra quem tá começando a jogar low, que eu sempre falo, é que no início do jogo você tem que se divertir. E pelo menos eu me divertia jogando com todos os campeões. Jogando com todos os campeões, fazendo a série de A a Z lá que eu fiz também, eu acabei criando uma noção um pouco melhor do dano que cada campeão dá, que build que ele faz, que ponto do jogo que ele fica mais forte, qual é o ponto fraco dele na lane, tipo, qual é o ponto fraco da Nivea. Se você errou o seu stun, pô, eu só vou sair pra cima de você, porque você não tem mais muito o que fazer. Você não tem como parar, ó, não tem a parede, tá sem o stun, eu posso até flechar na sua cara e só ir. Você vai me matar, né, de qualquer jeito. É, então acho que um dos principais erros low elo que eu vejo é a champion pool pequena, porque isso faz eles entenderem menos sobre o jogo. E também controle de wave, eles acabam avançando em momentos errados, avança quando o jungler dele tá base, quando ele vê que o jungler inimigo tá invadindo a sua jungle, e eu, tipo, ó, venho, começo a puxar o wave, fico aqui na sua frente, com o jungle podendo vir pelas minhas costas. Qual o melhor momento de avançar o wave, então? Avançar a lane, geralmente, quando você consegue matar o inimigo ou fazer ele base. Tipo, se eu consigo forçar uma kill em cima de você, ó, aqui, você ganhou a troca. Só que acabou suas habilidades. Só vou pra cima, tipo, parecia que eu tinha perdido totalmente a troca. Aqui o exemplo, te matei, eu posso avançar essa wave, porque eu vou fazer todos esses minions morrerem na tua torre, e isso eu vou fazer com que você perca a experiência. Então, aqui, depois de te matar, eu avanço essa wave aqui, pra perder todos esses minions na torre, e mais essa próxima wave de catapulta que tá vindo. E aí, também, o que Loello erra quando eles têm TP, é que, geralmente, eles não usam TP pra pegar essas big waves que ficam na torre. Então, eles acabam... O TP é uma... O TP é uma coisa que eu até quero comentar nos meus próximos vídeos, que Loello erra muito em dois motivos. eles erram de alguns não usarem TP, porque não sabem usar, e outros erram de achar que tem que... que é obrigatório usar de TP, mas eles pegam TP e eles não sabem como usar TP. Então, acaba... Só pra gankar. Bom, eu acho que, em geral, então, a gente falou de pontos principais. Mais alguma coisa que você queira colocar? Mais alguma coisa importante aí, pra galera tomar cuidado e prestar atenção na hora de estiver começando a jogar ranked, ou mesmo que estiver num elo mais baixo? Hum, eu acho que é bem importante você ter duas noções. A primeira é que existe campeões com uma mecânica muito simples que você pode usar no low elo. Por exemplo, se você me perguntar, Daniels, você acha melhor panteon, ou você acha melhor Zed pro mid? Daí eu vou perguntar, qual o seu elo? Porque se você falar que você é do gold pra baixo, eu vou falar panteon. Se você falar que você é, tipo, challenger, eu vou falar Zed. Porque no challenger, um panteon não vai fazer quase nada. A galera já sabe jogar contra ele. Agora, no gold, pô, você consegue usar e abusar do kit dele, você consegue ganhar a lane com o kit dele, e usar a ult dele pra dar roaming, etc. E, tipo, explorar tudo que o campeão tem pra ser explorado. E outro ponto também que eu acho bem importante é que call de baron e dragão geralmente é bem errada, porque a galera não assume muita coisa quando vai fazer essas calls. Não assume o dano que você vai dar, não assume o dano que você vai levar, e também não percebe que é muito fácil do outro time contestar. Então, a minha dica é que você foque em contestar um baron ao invés de focar em tentar fazer ele. Você só faz ele se você matou cinco do outro time, seu time pra full life, pra não dar problema. Se não, só foca a torre. Quando você conseguir matar alguém, tenta levar a primeira torre do jogo, também que dá um gold bem importantezinho. Toda vez que você te matar, aquilo de empurrar os minions, como eu mato todos os teus minions, os meus minions morrem diretamente pra tua torre e causam o máximo de dano possível. Bom, beleza então. Acho que é isso. Acho que a galera conseguiu tirar todas as dúvidas. Vou deixar pra galera que tiver ainda mais dúvidas, deixa aí nos comentários do vídeo, ou mandar no Twitter com a hashtag GameRed me marcando aí. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, eu posso tentar tirar com o próprio Daniels ou responder vocês no Twitter. Daniels, quer falar mais alguma coisa pra galera? O tempo é seu, fica ali pra divulgar o que você quiser. E de novo, muito obrigado por ter participado do primeiro programa. Muito obrigado aí, guys, por terem assistido. A gente passou por cada ponto. Acho que a gente falou, não muito, mas deu pra ter uma ideia geral. No meu canal, quem quiser acompanhar, eu faço um pouco mais aprofundado sobre cada desses assuntos. Eu já devo ter gravado o vídeo de tudo isso que eu falei. Então, quem quiser acompanhar, acho que o Tichinha vai pôr aqui o link na descrição. E é nóis. Obrigado aí pelo convite. E quando precisar, é só dar um grito aí. Beleza, então galera, esse foi o Daniels. E esse foi mais um GameRed. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Loelos pra eles pegarem umas dicas e tentar sair aí do bronze, principalmente. Muito obrigado. Mas o Bron, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? É o primeiro mais um. Muito obrigado, galera. Valeu, fui.